Olá alunos, olá familiares. Então, na aula de educação física de hoje a gente vai trabalhar com handebol, um esporte coletivo, onde a gente vai trabalhar o fundamento do passe, com movimentação e saltos. Na aula de hoje a gente vai ter a ajuda das nossas duas alunas, Evelyn e Julie. Materiais da aula de hoje. Então a gente vai precisar de uma bola e de alguns objetos para a gente pular por cima. Então eu estou utilizando o cone, mas vocês vão poder utilizar chinelo ou qualquer objeto para o aluno pular. Então o aluno vai pular o cone e vai trocar passes com o familiar. Quem consegue pular, pula. Quem não consegue pular, passa uma perna e depois passa a outra. Foi, segurou, jogou para o professor. Agora pula. Aí, parou, segurou a bola, jogou para o professor. Isso, pula. Parou, segurou a bola, jogou para o professor. Isso, muito bem, pula. Vamos lá então, Evelyn. Segurou, jogou para o professor, pula. Segura a bola, jogou. E agora pula. Um pouquinho mais para frente. Segurou a bola, jogou para o professor. Pula. Segurou a bola, jogou. E pula. Então, adaptação da atividade para quem não consegue fazer em pé. Vai fazer sentado. Segura a bola, levanta para cima da cabeça, joga para o professor. Isso. Segura, levanta para cima da cabeça e joga para o professor. Dois. Isso. Levanta, abaixou e jogou para o professor. Segurou, levanta em cima da cabeça, abaixa, abaixa a bola agora e jogou para o professor. Então, essa foi a nossa atividade de hoje. Lembrando que vocês podem adaptar a atividade e os materiais conforme a necessidade do aluno. Estou aguardando o retorno, pode ser através de fotos ou vídeos. E até a próxima aula.